Olá, samurais e geixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Manchúria e Brunei, Manchúria ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Facebook, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar na descrição vídeos relacionados à Rússia e o Japão, como por exemplo a Guerra Russa-Japonesa, eu recomendo que vocês assistam a playlist também, uma intervenção que o Japão fez na Guerra Civil Russa contra os bolcheviques e entre outros vídeos relacionados a esses dois e até mesmo a Manchúria, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre a Batalha do Templo Kalkin, que foi uma batalha, um incidente que ocorreu entre a Manchúria e a Mongólia, ou então entre a Manchúria-Japão e Mongólia e União Soviética. E lógico que como é um conflito muito extenso essa lista de incidentes entre esses quatro países, dizemos assim, eu vou montar uma playlist também, beleza? Mas enfim, ah, e também um vídeo que eu acabei de lembrar sobre a Unidade 731 também, que tem envolvimento aí com a Manchúria, beleza? Mas enfim, e bem, como vocês estão vendo, vou falar aí sobre o incidente, sobre a batalha, mas eu vou explicar, dar o prelúdio aí, porque a batalha em si é um tanto quanto simples, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos lá. E isso, e as relações entre a Rússia e o Japão já não eram das melhores muito tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Isso tudo começou desde a Primeira Guerra Russo-Japonesa, né? Desde o primeiro conflito, atrito entre esses dois países, em 1904, que foi até 1905. E a partir dali, as relações já não eram tão amigáveis aí entre esses dois. Depois disso, a partir de 1918 até 1922, o Japão aí, ele ficou ocupando algumas áreas aí, perto aí de Vladivostok, em Vladivostok, se eu não estou enganado, tá? E lógico, né, que eles, e isso foi, fez com que eles se interferissem na Guerra Civil Russa, só que eles não estavam aí do lado dos bolcheviques, eles estavam ali do exército branco. E como não foi o exército branco que ganhou essa guerra, logicamente que os bolcheviques não iam gostar dos japoneses, afinal, eles fizeram uma intervenção contra o meu governo, contra o meu futuro governo. E, bem, a partir daí as coisas relaxaram um pouco, entre aspas, e vamos adiantar já para 1931, né, quando o Japão, ele acabou invadindo e ocupando a Manchúria, e eles acabaram se estabilizando por lá. Só que nesse tempo, como não existia uma fronteira marcada com exatidão, uma fronteira delimitada, os países, tanto a União Soviética, a Mongólia, Manchúria e Japão, eles acabavam aí violando uma fronteira do outro, mas isso não era intencional. No início era um negócio, opa, desculpa, não vi, vamos marcar uma fronteira aqui então, beleza. Só que a partir de 1932 até 1934, ocorreram um total aí de 152 violações de fronteiras, tá? E dessa vez não foram, sem querer, dessa vez foram todas intencionais, desde espiões com atividades de contra-espionagem, atividades de observações, e isso aí já vinha aí deteriorando as relações, porque, né, imagina, você tá espiando um país, de repente você é pego dentro dele, olha só. E, lógico, né, que o Stalin começou já a fazer um alarde, que o Japão era um país fascista pra toda a coma interna, né, pra todo o internacional comunista, pro pessoal aí já ficar esperto com o Japão, que o Japão era um país fascista. E, beleza, ficou em traspas por isso mesmo. Até que no dia 8 de janeiro de 1935, ao meio-dia, um total aí de 30 soldados manchus, supervisionado por conselheiros militares japoneses, eles acabaram aí montando uma base militar dentro da Mongólia, né, que até então era um território em disputa, que ficou conhecido como o Templo Khalkin, que era dentro de Khalkin, né, a cidade, sim, remetendo a Khalkin Go, breve farei vídeo, refarei o vídeo sobre, enfim. E como vocês estão vendo aí no mapa, né, esse é um pedaço vermelhinho que eles estavam ocupando, que fica localizado ao nordeste aí do lago Buir, que é esse lago aí também que está localizado no mapa. E bem, os 30 manchus estavam lá, né, junto com os conselheiros militares japoneses, e de algum modo os mongóis aí ficaram sabendo que os manchus já estavam aí dentro do seu território, montando aí um acampamento militar. Então, os mongóis, eles acabam enviando um total aí de 90 cavaleiros para fazer uma emboscada, e eles conseguem fazer uma emboscada e um ataque surpresa aos manchus, que no início aí acaba, eles acabam empacotando um total de 11 soldados manchus. Só que tinha um porém, eles não contavam que os manchus iriam revidar rápido, eles achavam que os manchus iriam ficar surpresos pelo ataque, entrar em pânico e vazar. Não, muito pelo contrário, os manchus, eles acabaram revidando com suas metralhadoras de chão pesada, e com isso, eles acabaram empacotando um total aí de 23 cavaleiros mongóis, entre eles, o comandante, o comandante da cavalaria mongol, e 12 cavalos, e deixaram aí 40 feridos. Mas, essa batalha também não foi uma batalha rápida, como os mongóis esperavam, essa batalha aí acabou durando meia hora. Pois é, pode ser um tanto rápida para a gente, mas imagina, você trocando tiro, espadada, baionetada aí, com outras pessoas aí por meia hora. É um tempo considerável. E depois de meia hora, os mongóis, eles conseguiram uma estratégia, de qual eles separaram os soldados manchus dos conselheiros japoneses. E daí ficou um lado sem saber o que fazer, e o outro lado sabendo o que fazer, mas não tendo armas para fazer. E com isso, eles basicamente expulsaram aí os soldados manchus e os japoneses, de volta aí para Manchura, recapturando aquela área ali que eles estavam ocupando. E por um tempo, as coisas até que ficaram em paz, né? Até que ficaram em paz, porque já no dia 19 de dezembro, ainda de 1935, uma tropa de reconhecimento do exército da Manchúria foi localizado ali no sudeste ali do lago Buir. E eles já estavam novamente dentro da Mongólia. Então, os mongóis, eles foram lá tentar expulsar os manchus de novo. Não se sabe quantos soldados mongóis foram, mas sabe-se que 10 soldados mongóis aí foram feitos aí de prisioneiros. E depois de 5 dias desses 10 soldados mongóis terem sido feitos de prisioneiros, um total aí de 60 soldados mongóis, eles são enviados ali no sudeste do lago Buir, para tentar recapturar esses 10 prisioneiros de guerra e sair no soco ali com os manchus. Mas não deu certo e eles tentaram essa ofensiva 3 vezes no dia e uma vez à noite, no qual não ficou, não deu muito certo. E já em janeiro de 1936, os mongóis então, eles decidem aumentar a carga, né, aumentar o peso, e a partir desse momento eles começam a usar aviões aí de reconhecimento para tentar intimidar os manchus e falar que, opa, a gente já está vindo fotografando porque vamos arrebentar tudo. Então, os japoneses também falaram assim, ô, meus aliados não, hein, meus aliados não. Então, os japoneses mandaram 3 caminhões cheios de soldados e aconteceu um combate entre os manchus japoneses contra os mongóis. E apesar de ambos os lados aí terem uma quantidade mínima de baixas, aconteceu que os 10 prisioneiros mongóis aí não conseguiram ser resgatados. Beleza? E essa foi as duas partes aí, né, da batalha do rio Buir. A primeira foi que foi basicamente que os mongóis realmente conseguiram expulsar os manchus da Mongólia. Já a segunda, a Mongólia não se saiu tão bem assim. Beleza? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter. Não esquece de ver os vídeos do card e descrição. Minhas outras redes sociais também vão estar aqui, tranquilo? E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa que se identifica, que gosta aí desses assuntos, manchúria, Japão, União Soviética, Mongólia. Ele falou assim, mano, se eu te contar para vocês de um incidente que aconteceu, tipo, que a batalha durou meia hora e os manchus e os japoneses correndo da Mongólia. Ah, mentira, mentira. Ah, e tem um porém também que eu esqueci de mencionar, que lembra que eu disse que os japoneses, eles tinham empacotado 23 voltados mongóis? Pois é, o Japão, ele clama ali que eles empacotaram 40, tá? Só estou dando aí um esclarecimento, né? Porque os japoneses aí, eles reivindicam que eles empacotaram mais. Mas enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa que se identifica, eu falo assim, mano, se eu te contar para vocês que teve uma batalha entre a manchúria e a Mongólia que durou apenas meia hora. Teve muita trocação de tiro, mas só foram meia hora. Foram soldados a pés contra soldados a cavalo, como nos antigos tempos. Ah, mano, mentira, mentira. Você está inventando isso? Não, é verdade, cara. Daí você vai lá e mostra esse vídeo para a pessoa. Beleza? Mas enfim, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça de ver os vídeos do card e da descrição. Enfim, falou e fui. Não se esqueça de ver os vídeos do card e da descrição.